Fazendo aqui mais um trabalho com este lagarto, que aqui conhecemos como camaleão. É um lagarto típico da Caatinga do Sertão. Aqui na nossa região é muito comum encontrar esse tipo de lagarto, o camaleão. Ele possui dois modos de defesa, que é a sua boca e a sua cauda. Ele usa essa cauda aqui para dar chicotadas em seus possíveis predadores e também a boca, dando mordidas. Como todo lagarto, ele possui quatro pernas e também possui dedos e unhas avantajadas, que proporciona a ele escalar melhor os galhos de árvores. Este lagarto vive mais sobre galhos de árvores. A maior parte de sua vida é atrepado sobre galhos de árvores. Ele se alimenta de folhas e também de pequenos insetos. O camaleão não possui veneno, mas porém, ele estando com raiva, ele estando agitado, ele é extremamente agressivo. Ele parte para cima mesmo, mordendo e dando chicotada. Eu irei pegar ele aqui, ver se eu consigo pegar ele aqui pelo meio para mostrar a vocês. Vou tentar pegar aqui ele, ver se ele deixa. Peguei, mas ele já abriu aqui a boca para tentar me morder. Pessoal, o camaleão é um lagarto muito bonito. Por isso que eu estou sempre fazendo vídeos para o canal, mostrando esse tipo de lagarto. Fazendo sempre trabalho com ele, certo? Ele não é tão perigoso em termos de ter toxinas ou veneno. O que pode acontecer é lhe dar uma chicotada ou uma mordida. Mas isso aí não vai te fazer tanto mal. Como vocês podem notar, aqui nas suas mãos dianteiras, ele já está trocando de pele, certo? A pele dele já está se soltando. Dá para se ver aí, nitidamente. Eu irei soltar ele de volta aqui num galho de árvore, onde tem a folha, para que ele possa seguir sua vida normal na natureza, sem ter nenhum prejuízo. Coloca ele aqui, olha, como vocês podem, para vocês acompanhar a soltura dele aí, olha. Soltei ele, olha. Aí ele vai seguir sua vida normal na natureza. Então, eu vou deixar sua vida normal na natureza. Então, eu vou deixar sua vida normal na natureza.